Eu discordo, primeiro, por mim é uma prioridade porque mais de 60 mil mulheres todos os anos no Brasil tem intercorrências, problemas médicos para abortos mal feitos, feitos por curiosos, abortos clandestinos. O brasileiro é contra, é verdade, a maioria, mas é por ignorância. É por ignorância porque ele tem que entender que o Brasil é um país laico. O Brasil é um país laico e você transformar o aborto em crime, você só contribui para aumentar a criminalidade, que é o exercício do aborto ilegal, e aumentar o risco da mulher que quer ou decidiu se submeter ao aborto. Ela é uma questão moral, sem dúvida. É uma questão religiosa, sem dúvida. Para quem é religioso, que siga a sua religião. Agora, para quem é uma questão moral, todas as questões morais, na minha opinião, são de foro íntimo. É pessoal e intransferível. Aliás, eu como liberal confesso que sou, eu sublinho isso. A decisão do aborto, e veja bem, eu não sou favorável ao aborto, nem sou contra. Eu acho que eu sou uma decisão pessoal e intransferível da mulher. Quem sou eu para julgar os outros? Quem sou eu para dizer se existe vida ou existe vida, se ela pode ou não dar continuidade àquela gestação? Então, são questões filosóficas, questões morais. E quem sou eu para intervir numa pessoa, porque no futuro ela vai se arrepender, ou no futuro... Isso também não me pertence. O futuro de ninguém me pertence. Então, o que eu posso fazer, é ser, como sempre fui, a favor da descriminalização do aborto, para que aquelas mulheres, né, que resolvam, ou casais, enfim, mas que tomem essa decisão difícil, complexa, em que não é trivial, não é igual ir no spa do pé, né, é realmente uma coisa complicadíssima, que tem consequências, né, sem dúvida nenhuma, psicológicas para a vida da pessoa, já é uma coisa muito penosa. Então, que a pessoa possa fazê-lo dentro das maiores seguranças institucionais e clínicas também. Por que não? Quem sou eu para julgar os outros? Quem sou eu para julgar a vida dos outros?